Fala galera, vamos fazer mais um vídeo hoje, vamos fazer a dev hoje Então vamos começar We got here Beleza Oh, não, não, não Deixa eu remover isso aqui, não era para ter criado essa forasta Essa pasta era para ter criado a do nmap Para organizar melhor né Ok? A gente consegue pingar para a máquina A máquina é de número 5 Afinal 5 no caso é no 10.10.5 E aí vamos começar o scan aqui utilizando o nmap Ok? Vamos aguardar aí concluir, tá? Beleza, 50% Ok, concluiu Temos o FTP aqui, a gente consegue fazer login de forma anônima Dentro dele tem um aspnet Beleza, tudo indica aí que a gente consegue inserir arquivos aí e ter acesso através do Do HTTP Vamos verificar o HTTP Vamos verificar o HTTP Ah, muitos vão perguntar Ah, como tu sabe disso Para quem? Pô, é a experiência que eu já tenho Tipo, já fiz máquinas Já fiz essa máquina inclusive Fiz outras também Então a gente tem essa experiência, entendeu? Então por isso que eu falo Tem que praticar, cara Tem que praticar Entendeu? Pratica aí e tal Às vezes eu fico preso em alguma máquina Normal porque tipo Eu não tenho aquele conhecimento Então não tem para onde ir Preciso de ajuda então Preciso aprender aquilo E é assim que funciona, entendeu? Vamos lá Vamos lá Continuar Temos aqui o IIS7, né E aí vamos tentar fazer login anônimo FTP Oh, não Deu pau ali no terminal Deu pau ali no terminal Deixa eu voltar aqui Caralho, o bagulho travou aqui mesmo, velho PQ9 FTP Beleza Finalizado Vamos anotar essas informações aqui FTP FTP IHTP Beleza? Ahn Poderíamos anotar isso aqui Mas aí vai de cada pessoa A forma de organizar, tá? A gente poderia escanear umas portas, né Por padrão ele só escaneia mil Mil principais portas, né Então pra escanear todas as portas A gente utilizaria Traço P traço, né Pra escanear todas as portas Ou Traço P 1 65 535 Que é o total de portas aí Ok? Vamos lá Vamos tentar fazer login via FTP Utilizando a conta anônimo 10.10.10.5 Anonymous Pode ser qualquer senha Que ele vai fazer login Deer Aspnet Esse arquivo É o que tem aqui no web Né? Você vai ver Certo? A imagem Isso também tá lá na web Então quando for FTP A gente sempre tenta fazer login Tenta adicionar arquivos Tenta explorar ali Ver se tem algum tipo de arquivo sensível, né? E esse aí É a enumeração básica aí Pra FTP Beleza? Versionamento também Essas coisas Vamos lá Vamos tentar adicionar um arquivo aí Ahn Toad Anaken Beleza? .txt Beleza? .txt Beleza? .txt Vamos agora Adicionar ele aqui Put Anaken .txt Conseguimos Escrever Fazer o upload do arquivo Via FTP E vamos acessar ele Via web Ou não Aqui Anaken .txt Ahn Ahn Tá Beleza Errei Isso aqui Não apareceu nada Porque a gente Não coloquei o anaken.txt aqui E o anaken O nosso arquivo é anaken.txt Se a gente for ver aqui Anaken.txt Realmente tá vazio Tá? Então vamos adicionar Informação a ele aqui No caso é um ecotest Test Test No arquivo .txt Beleza? Eu vou colocar anaken.txt1 Pra ficar melhor Beleza? Anaken.txt1 Tem a test Test Vamos adicionar novamente aqui Anaken .txt Adicionado Vamos copiar agora E vamos checar Se realmente Está tudo ok Como vocês podem ver Teste 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 Nesse ambiente aqui A gente vai tentar o que? Uma webshell, né? Vamos buscar uma webshell Poderíamos buscar O próprio sistema do Kali aqui Ahn Webshell Tá? Então uma coleção aqui De webshells Beleza? Ahn Deixa eu ver se tem um Nisheng aqui Nisheng CD Nisheng É o curto da webshell dele Ahn TAC CD Então CD TAC Beleza? Vamos Tentar adicionar ele aí Então a gente vai fazer o seguinte Vamos copiar pwd Copy Copy Vamos copiar aqui Para a nossa máquina Para a nossa pasta local Na qual a gente Fiz o login no ftp Né? Oh Não, aqui Beleza O arquivo encontra-se aqui TAC ASPX Vamos fazer o upload dele Put Ok Vamos tentar acessá-lo agora Vamos tentar acessá-lo agora E ver se temos a nossa webshell Ahn Ele pede login aqui Ahn Vamos zerificar o Tch 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 Deixa eu ver qual o login aqui CAD Ok Ataque Grab Pastry Ahn 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 Vamos visualizar melhor isso aqui Last Tch 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 Olha as credenciais aqui Dessa webshell Geralmente não tem credencial Tá? Tch 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 Caramba, cadê o webshell? User? Nada Password? Nada Pass Nada Ahn Caramba Beleza Vamos fazer o seguinte Admin admin não vai Será? Não O login não é esse. Beleza. Intech. Webshell. Ou a gente poderia estar buscando um webshell mais simples, né? Webshell. Simple. Vou voltar aqui. Caramba! Caramba! Tem que ter paciência, tá? Tem que fazer com calma. Observando tudo. Né? Só sei. Por que tá pedindo sem ali? Beleza. Vamos pegar uma outra webshell. Beleza? Webshell. Simple. ASPX. BitHub. Deixa eu ver. Webshells. Uma coleção aqui de backdoors. Beleza. Perfeito. ASPX. Vou até clonar isso aqui. Interessante. Usa aqui no opt. CD barra opt. Sudo git clone. Beleza. Vamos ver o ASP aqui. Comando ASP. Esse aqui parece interessante. Vamos pegar ele, então. How. Vamos fazer o download aqui pra nossa máquina. CD traço pra voltar pra pasta que a gente estava inicialmente. Wget. Beleza. Cat. CMD ASP. Nossa. CMD ASP. Encontro esse aqui. Beleza. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos fazer o upload dessa webshell aqui. PUT. Ah, fechou a conexão. Tem que abrir novamente. Anonymous. Pode ser qualquer senha, tá? PUT. Ok. Vamos verificar agora. ASP não vai. Tem que você tentar, então. ASPX. OK. Vamos voltar aqui. ASPX. Reza. Tch-tch-tchumbs. Nif. Beleza. Acho que isso aqui parece que vai funcionar perfeitamente. Vou fazer o download aqui pra nossa máquina. Tch-tch-tch-tch-tch-tch. .aspx. Perfeito. Nossos arquivos enviados, tá tudo aqui. Tá. Vamos executar algum comando aqui. Ah, where am I. Beleza. Agora vamos tentar pegar um reverse shell, né? Já temos uma webshell aqui. Perfeito. Vamos tentar pegar um reverse shell, então. Vamos fazer o seguinte. Aqui a gente não vai precisar mais do FTP. Este. Este. Vamos salvar aqui a webshell que a gente utilizou. Sempre bom anotar, fazer anotações, tá? Ok. FTP. 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 Ok. E aqui, então, a gente... Vai. Ok. Beleza. Vamos pegar um reverse shell, né? Documents. MS panel. Ok, vamos gerar o nosso reverse shell aqui. Copy. Beleza. Vamos transferir via SMB, tá? Para a nossa máquina alfa. A gente precisa do IP do nosso local host. No meu caso aqui é 10.10.14.37. A porta eu vou deixar 53 mesmo. Eu não tenho um... Cheque. 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 Verificar se é 8.6 ou 64. Beleza. Copy. Vamos verificar a arquitetura aqui. 32 bits. Perfeito. Como é 32? Vamos voltar aqui. Então, vamos tirar o x64. Não precisa dele. É um x32 bits. Beleza. Vou só confirmar o IP aqui. If config. Toon zero. Da VPN. Ok. Ótimo. Beleza. MKG. Não. Vamos gerar o nosso reverse shell aqui. Vamos deixar a porta em listening. CD bar home. Kali. Kali. Boxes. Não. Htb. Boxes. Devil. Ok. O payload foi gerado, como vocês podem ver aqui embaixo. Beleza. Aqui eu vou listar a porta 53. Cnlvp 53. Sudon. Ok. Beleza. Vamos agora subir nosso SMB server. Utilizando o impact. Impact. SMB. Server. Tools. Que é o nome da parte que a gente vai compartilhar. E ponto porque esse diretório aqui é um descontra-se nosso reverse shell. Beleza. Ah. Tem que ser como root. Beleza. Tá funcionando perfeitamente. Vamos copiar agora pra nossa máquina. Ok. Utilizando aqui a nossa webshell. Poderia fazer o upload aqui, né. Ou vamos copiar aqui. Deixa eu voltar pro lado aqui. Vamos copiar. 10.10.14.37. Barra. Tools. Tá. Tools. Barra. Reverse. Ponto. Eze. Execute. Ele fez a autenticação. Vai copiar o arquivo. Arquivo copiado. Vamos dar um gear aqui. Ver se o arquivo está aqui nessa pasta. Nossa, a reverse shell encontra-se aqui. Beleza. Agora a gente acessa ele, né. O diretório é esse. Tá. Ponto barra. Aliás, não precisa botar um ponto de barra. Ele vai funcionar, eu acho assim. Reverse. Ponto. Eze. Vamos pôr pro lado aqui. E vamos executar isso aqui. Beleza. Após as coisas três estadas ali, então vamos executar. Ótimo. Temos a nossa reverse shell agora. Perfeito? Rami. A gente vai escalar, fazer a escalação de privilégios. IP config. Ok. Vamos então pegar as informações do sistema, né. Utilizando o system info. Vamos copiar aqui pra nossa máquina. Ls. Beleza. System info. Vamos já direcionar pra nossa. Pro nosso SMB server. 10.10.14.37. Barra tools. E a gente põe o nome aqui. System info.txt. Ele vai se conectar novamente aqui em baixo. Como vocês podem ver, ele vai transferir as informações aí do system info pra nossa máquina local. Vamos responder e ver aqui, ele já terminou. O arquivo encontra-se aqui. Ok. Vamos dar uma olhada. Get system info. Ls. Hostname devil. OSname Microsoft Windows. A versão. Isso é interessante. A gente pode estar anotando isso aí, tá. E ir buscando exploiters e kernel, né. Pra poder... Explorar a máquina. Ok. Vamos salvar isso aqui. Priviesc. As opções que a gente está encontrando aí pra... Digamos, os vetores de ataque aí pra gente escalar o privilégio, a gente vai anotando, tá. Kernel. Vamos buscar mais coisas, né. Vamos utilizar o limpias. Limpias não. Wimpias. Pra buscar mais informações aí. Tá. Beleza. CD barra. Opt. Win privilege escalation. CD tools. Ok. Wimpias. Copy. Vou desativar isso aqui. E vou ativar ele diretamente aqui na... Nessa outra pasta aqui. Com as ferramentas necessárias aí pra... A circulação de privilégios. Beleza? Ok. E aí eu vou copiar o impias pra nossa máquina. CD... C... barra windows, barra windows, barra tape. Perfeito. Deer. Ok. Pausar o vídeo aqui rapidão. Beber um pouco de água e já volto. Ok. Voltando, né. Vamos transferir ela pra nossa máquina. Copy. 10.10.10.10. Aliás, ponto 14.37. Barra tools, barra Wimpias. Vamos estar copiando aí. Hum... Ué. Como não? Ah, não é tools. É tool. Vamos copiar de novo aqui. Deu erro por conta... Não é com S. É sem S. Tool. Beleza. Agora... Beleza. Copiando. De... Ah, ele não copiou aqui, cara. Beleza. Deixa eu salvar isso aqui porque a gente vai precisar mais algumas vezes aí pra tá transferindo arquivos, tá? Aqui a gente tem que passar o in.ez. Beleza? Ué. Beleza, né. Vamos especificar então o caminho. Beleza? Vamos verificar agora. Nossa, cara. Será que eu não tenho permissão de escrever aqui? System infotest.txt.txt.com De... De... Tem permissão de escrever aqui? Tranquilo, cara. Beleza. Não, não. Não. Tem alguma coisa errada aqui. Beleza Tools, tá certo, cara Tools Selecionar o IP If config Tool 0 10.10.14.37 10.10.14.37 Tools Beleza Vamos tentar de novo Agora foi copiado com sucesso Beleza Vamos executar Então É, não estou funcionando Acho que por conta que ele é para 64 E ali é 32 Deixa eu cancelar isso aqui File Por que ele não está indo, cara Deer Traço i Ah, beleza Traço i É, não vai rolar o imps aqui, tá Não vai rolar Ok Como trata-se de 1.2.7 E em 1.2.7, como a gente sabe, tem diversos exploits de kernel A gente pode estar utilizando ele Eu vou tentar mais alguma outra tool aqui de enumeração Lembrando que nem sempre isso funciona, tá E justamente é isso que está acontecendo agora E sempre vai funcionar, então Tem que partir para outro método Entendeu Vamos utilizar então, sei lá City Belt Beleza Copy Cris também não vai funcionar Mas vamos tentar Ok, a gente vai ter copy o arquivo de novo Touch Beleza Copy Ok Copy Perfeito Vamos tentar de novo Vamos tentar executar Também não executa É, vamos partir aí Para Exploit de kernel Beleza Já Temos informações aqui necessárias, né Que a gente obteve através do system info Né Get system info Aí existe um script Que faz esse procedimento aí para nós, tá Ajuda bastante Linux 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 Então Windows Windows Privilégio Escalation Windows Priviesc check Acho que é isso Alguma coisa assim Quero Quero Deixa eu verificar isso aqui melhor Cara, eu esqueci o nome da parada É, essa máquina é nova Por isso que é bom deixar tudo anotado, tá Facilita a sua vida para não estar precisando pesquisar, entendeu Deixa eu lembrar o nome aqui System info Privilégio Escalation Python Ah, vou pausar aqui Vou pesquisar o nome novamente Ok, voltando Ah, lembrei, né Fiz umas pesquisas aqui É o Windows Exploit Suggester E também tem um outro, né Que é a nova geração aí Que é o SNG Windows Exploit Suggester NG É a nova versão, tá Beleza Para as explorações aí de kernel Eu vou utilizar esse outro aqui O mais antigo, né Como é uma máquina antiga Eu geralmente utilizo esse outro Tá Vamos ver aí Tal Beleza Vamos baixar o script aqui Ah Vou baixar aqui mesmo A minha paixa de ferramentas aí Wget Windows Exploiter Suggester Ah, permissão denied Sudo Catch Windows Exploiter Suggester Perfeito Python Windows Hmm, Python Traço, traço, update Permissão denied Sudo Ok, perfeito O arquivo foi gerado Com sucesso Vamos então fazer o seguinte Vamos aqui na nossa pasta devil Aqui encontra o system info A gente vai fazer o seguinte Barra opt Winprevsc Tools Windows Exploiter Suggester Python Sudo Né Windows Exploiter Suggester Beleza Beleza Vamos ver aqui em manual Forma de uso Database Traço, traço Data Base A data Database, né Encontra-se aqui, né É esse arquivo Então a gente vai ter que passar Barra opt Winprevsc Tools Passamos aqui O database E o arquivo System info Que aqui ele encontra Nessa pasta local Beleza System info E apertamos enter Wow Tem um erro aqui, né Please install and upgrade Python xlrd Eu fiz até um tutorial aí ensinando como fazer isso aqui Instalação, tá Vamos lá Anacan GitHub I.O. Categorias Deixa eu pesquisar aqui Ah, o search não tá funcionando aqui Beleza, vamos fazer o seguinte Google O site Anacan .git Hub I.O. Intest Beleza, vamos lá Vamos testar isso aqui Não achou o que eu queria Ah, não, não velho É um trabalhinho instalar isso aqui, tá Geralmente ele não instala fazendo isso Vamos tentar Pimp install sudo Não Não foi sudo apt-search Não Não Tem um 13 aqui, vamos tentar o 3, ver se é o Lá sudo sudo Apeitei em install sudo Apeitei em install Não Ele é Python 2 Ok Vamos aqui no nosso blog Não tá funcionando o search ali Que pena Eu não lembro a máquina exata que eu tive que instalar isso aqui Vamos ver a devil Não foi ela Será que foi a Optimum? No Óptimo No Ah, Arctic, Bastard, Rain, Balt Já era, óbvio, Arctic então Não Bastard Não Caramba, cadê a máquina Não Aqui, a máquina Insta o patch x Por isso que é bom sempre anotar as coisas Open new table Aqui é de boa Vamos baixar aqui o pacote Download zip Save Ok Extract Extract here Beleza Vamos até aquela pasta lá CD Downloads PIP Install R Reclimantes Sudo Kali Lembrando que hoje é meu aniversário Dia 5 de setembro Vamos lá Terminar isso aí Instalação Vamos esperar concluir aí, tá bom? Não curto gravar vídeos durante o dia Por conta do barulho, né? O barulho em background E eu fico um pouco incomodado com isso Chato, né? Vamos fazer o seguinte Aliás Python Install Setup Aliás Python Setup Install Beleza? E agora tá tudo ok Vamos lá Beleza? Enter Ele vai verificar na database E ele vai trazer as informações Passando a opção de tudo menos L Ele vai buscar apenas exploits locais Vamos fazer novamente Passei a opção traço L aqui Ele vai buscar apenas exploits locais A gente já tem um revés de L A gente já tá dentro da Mac Então um exploit local é mais vantagem pra nós Aqui ó Search for local exploit only Buscando apenas exploits local Vamos aguardar mais um pouco Aqui ó Se você observar Ó Control MS1 MS11011 MS10059 Tá? A gente vai testar esses dois aí Kernel Beleza Vamos buscar exploit então pra isso daqui Beleza? Exploit C GitHub Tem essa Secwiki aqui Que tem diversos exploits aí Expoits de kernel Tá? Aqui ó Vários exploits de kernel Então aqui a gente busca MS011 É o MS11 né MS11011 Encontra-se aqui Beleza E aqui encontra-se o exploit já Compilado Tem um source aqui Tem a referência Beleza Vamos testar ele então Vamos fazer o download Download Save Open mesmo assim Perfeito Ok, vamos copiar lá pra nossa máquina Ok Isso aqui a gente não vai precisar mais Beleza MKG exploit Beleza CD exploit Beleza Move Barra da um Goose MS Beleza Ele encontra-se aqui Vamos copiar isso aqui Preciso de impact tools Vamos Vamos fechar isso aqui também Pra limpar a tela Beleza E agora a gente ativa aqui E vamos copiar pra nossa máquina Copy Copy 10.10.14.37 Não é isso Tools Barra MS MS011.z Copiado Com sucesso Então agora vamos executar Já Será que funcionou? Prova mais Não Não funcionou Beleza Próximo Próximo exploit Vamos lá Aqui a gente Deixa eu renomear isso aqui Reverse Número 2 Este Três Este Este Vamos salvar o output Cara Vamos salvar o output Caramba Será que foi aqui? Ah Beleza Está aqui em cima MS10 59 Deixa eu verificar as outras aqui em cima Tem vários aqui Que é módulo do metasploit Quando é um M é metasploit Ou é exploit normal Beleza Vamos tentar aquele outro lá Né Esse aqui O 10.59 MS10 059 Vamos buscar aqui MS10 059 Ele aqui Churrasquito.z Churrasquito Revest shell O comando Né E aqui ele usa Net user E tal Para adicionar Um Um usuário No caso a gente vai fazer o seguinte Eu vou executar Minha reverse shell Churrasquito E aí eu vou passar Minha reverse shell Aqui No lugar desse cmd Sacou? Bom Vamos fazer o download Save Open Ok MS10 10.059 Perfeito Vamos conservar isso aqui Vamos mover de lá Move Barra download MS10 Maiúsculo MS10 10.059 Para cá Perfeito Vamos copiar Para a nossa Máquina Algo Copy Barra Barra 10 10 14 37 Barra Tools Barra Tal Ok Copiado Abrir mais uma nova Eu abro aqui Vou gerar um novo RSShell Aqui Em outra porta Beleza CD exploit Eu vou salvar Dentro de exploit Já que está O SMB serve Em execução Ali Beleza Vou pôr Reve Proposso Reve.ez Vou modificar A ponta Para 13 37 Beleza O output Aqui é Reve.ez Dentro de exploit Ou seja Ele já vai estar Aqui dentro E aí eu vou Copiar ele Para a nossa Máquina Alvo E executar Logo em seguida Antes Eu vou listar A porta 337 Vamos terminar Esperar terminar Terminado Com sucesso Agora Sudo NC-NLVP 337 Ok Cale Vamos copiar Agora Tchum Reve.ez Para Reve.ez Perfeito E aí a gente Executa Agora MS10 10.059 .reve.ez Ah Aqui ele fala Para fazer Como dizer Se vai Alguém O local É Reveste Uma Utilizada Ah Que massa Ele passa O IP E porta Melhor ainda Beleza Passamos O IP Da nossa Máquina Então 10.10 .14 .37 A porta 13.37 13.37 Vamos aguardar Um pouco Geralmente Exploit Exploit De kernel Dá Problema Tá E aí Você tem Que reiniciar A máquina Aquele Crash É a máquina E você Tem que Aí Foi Funcionou Pro My System Ok Uma máquina Bem fácil De fazer Simples Zona Tá E aí Somos Administrador Do sistema Agora E com Essa Reveste Tchau Totalmente Poderosa Com Todos Os direitos Aí A gente Pode Fazer O que A gente Quiser Na vítima E aí Já era Como vocês Sabem IP Config Host Name Net User Devil Ah Não foi encontrado Beleza C DF kot D ب B B Bob B Administrador cd Desktop dir more roottest.t ok? E aí temos o roottest.t c2.users barra babis barra desktop dir E aqui temos o user more E é isso aí, galera. Mais uma máquina feita aí. Compartilha o vídeo aí pra ajudar a galera aí, a comunidade pra galera que tá iniciando, ok? Ajuda aí, curte o vídeo, comenta Compartilha, galera. Compartilha aí pra chegar ao maior número de pessoas, tá bom? Até o próximo vídeo Tchau